O Grosso vai sediar um encontro com os coordenadores da violência doméstica do Poder Judiciário Brasileiro. O evento será realizado esta semana na sede do Tribunal de Justiça do Estado. Vamos conferir com o repórter Luiz Vieira. O debate é sobre violência doméstica e será realizado na quinta e na sexta-feira dessa semana, dias 26 e 27 deste mês. É o primeiro encontro do Colégio de Coordenadores da Violência Doméstica do Poder Judiciário Brasileiro. E sobre este assunto eu converso com a desembargadora Maria Erotides Knaip, que é presidente do Colégio de Coordenadores e coordenadora do Ser Mulher no âmbito do TJ de Mato Grosso. Bom desembargadora, primeiro, quais são os temas deste encontro? Como foi desenvolvida essa iniciativa? O Brasil todo vai estar aqui, nesse local, no Tribunal de Justiça, expondo para a sociedade os programas e os projetos que o Poder Judiciário tem desenvolvido no âmbito de cada um dos seus tribunais. Então, aqui serão montados estantes de cada tribunal e eles estarão mostrando quais são os programas e projetos que eles estão desenvolvendo para vencer ou para enfrentar e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Quais são os profissionais? Quem participa desse encontro? Cada tribunal do Brasil tem uma coordenadoria da mulher. Em algum se chama SEVID, SEVID, aqui se chama SE Mulher. Então, cada tribunal tem uma coordenadoria. E é um desembargador que preside essa coordenadoria. Todos os tribunais estarão aqui representados e nós discutiremos projetos, programas, gestão das coordenadorias. Ouviremos duas palestras importantíssimas. A primeira delas será na quinta-feira, às 19h, na cerimônia de abertura, que será uma palestra proferida pela conselheira Maria Tereza Willi Gomes, que é a conselheira do CNJ. E ela vai falar sobre o ODS-5, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030 da ONU. Também na sexta-feira, às 9h, dia 27, às 9h, nós teremos uma palestra com a professora desembargadora Priscila Blanchard, que é do Tribunal de Justiça do Paraná. E ela vai falar sobre a visão de gênero nas decisões judiciais. Também aqui no Tribunal de Justiça. Afora isso, desde quinta-feira, às 2h da tarde, o espaço fica aberto à visitação pública e todos estão convidados para vir conhecer o que os tribunais de justiça, o que o Poder Judiciário Brasileiro tem feito para poder prevenir e enfrentar a violência doméstica contra a mulher. Obrigado, desembargadora, pelas informações. Bom, então é isso. O encontro acontece dias 26 e 27, nesta semana, aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. e todas as informações estão no portal em tjmt.jus.br. Com imagens de Valdeir Moraes e apoio técnico de Alton Júnior, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta MT.